bom galera, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês vira o celular, por favor, o modo modo é quero mostrar pra vocês como você gerar prova prova concreta que você executou o serviço entendeu? vou aqui, ó vem vindo falando, tá todo dia perguntando já piscou a vida? eu tô chapiscando todas as cintas todas as cintas estão chapiscadas assim como os pilares foram chapiscados ou passar do argamato, como eu faço esse dia vivo então você tem que procurar gerar prova a seu favor e o celular, a tecnologia você fazer um vídeo, filmar, tirar foto é uma prova a seu favor tem como você provar depois que você chapiscou que você fez isso, que você fez aquilo que você deixou a obra entrega então a filmagem e as fotos te ajudam muito nesse assunto aí pra depois o cliente falar não vou te pagar porque você não chapiscou não vou te pagar o seu pisco não, pô, não você não vai quebrar pra mostrar, né tirar o esboço pra mostrar ou outro tipo de serviço qualquer que for que fique escondido, entendeu? então você filmando e você tirando foto você tá gerando prova a seu favor então é muito bom isso aí, beleza, galera? tá, diga aí, ó como a gente tá aqui, ó a gente tá chapiscando, entendeu? pra depois não falar que a gente chapiscou ou outro serviço qualquer que for fica a dica aí, beleza? abraço, fiquem todos com Deus aí aquele abraço aí, deixa o like aí valeu! e aí e aí e aí